Acessando arquivos Radiohead Usuários logados Kleber Facky Isadora Almeida Renan Guerra Nick Silva Igor Miller Ler primeiro o arquivo Em 1985, a Inglaterra vivia um de seus períodos culturais mais férteis. Enquanto grupos como The Straits, Smiths, Curie e New Order ocupavam as paradas de sucesso, uma frente de novos artistas parecia preparar o terreno para o que viria a ser consolidado no início dos anos 90. Dos exageros exércicos em Manchester aos experimentos eletrônicos na região de Bristol, diferentes agrupamentos de jovens artistas apontavam a direção para o futuro nem tão distante. Nesse cenário de intensa agitação cultural, cinco garotos de Oxford, todos da mesma escola, decidiram montar uma banda. Então, York e Colin Greenwood eram do mesmo ano, Philip Salway e Ed O'Brien eram um ano mais velhos que eles, e o Johnny Greenwood era o caçula ali, um ano mais novo. Todos eles eram estudantes dessa mesma escola pública, e eles tinham interesse em comum por música, e eles tinham um único dia da semana para se encontrar, para ensaiar, e vem daí essa primeira formação, que é o Ona Friday. Querem dar um outro contexto do que estava rolando na Inglaterra nessa época também, essas movimentações? Alguém quer comentar? Acho que você já falou, né, que é principalmente ali em Manchester, né, a pista estava começando a pegar fogo ali, que a gente já até fez um especial sobre o Primal Screen, para dar um pouco mais de fundamento, entendimento para você que está ouvindo, se quiser, ouve lá. Ah, mas é isso, acho que tem muito disso, já ouvi em entrevistas do Johnny Greenwood falando sobre isso, o quanto isso foi importante para eles, por estarem na universidade, e aí, enfim, começaram a querer realmente fazer um rock. Eu acho que o legal desse período é que era um ponto de transformação muito grande dentro da música, assim, essa relação entre o que era o mainstream e o indie, ela estava cada vez mais se mesclando nesse conceito, a gente tinha essa ascensão do college rock, principalmente nos Estados Unidos, ali alavancado por esse pequeno fenômeno que era o R.E.M., que era, talvez seja a principal influência do Radiohead nessa época, junto do Donna Friday, na verdade, nessa época. Mas eles tinham essa mistura de coisas que ia desde essa cena pós-punk do final dos anos 70, Elvis Costello, eles gostavam bastante de Talking Heads, que vem daí até a origem do nome da banda mais tarde, mas eles meio que faziam um apanhado de tudo que estava rolando nesse rock alternativo, né, do final dessa segunda metade dos anos 80. Eu acho que o final dos anos 80 também tem essa coisa meio política, meio maluca, né, o mundo todo estava se transformando. A MTV estava assumindo um posto de definição em torno da música, a gente estava criando outras relações mesmo com a música. E aí, desses movimentos iniciais, assim, eles já começaram a fazer bastante burburinho na época por conta das apresentações, porque o Radiohead, ao vivo, sempre foi uma banda muito intensa nas performances deles, principalmente por conta da questão do Tom York, que ele sempre foi um cara muito entregue, mas a banda já estava, tipo, muito madura, e logo em poucos meses eles começaram a chamar a atenção e se fazer um circuito de shows muito grande por todo o interior da Inglaterra, assim, de maneira geral, até que eles conseguem, ali no final, em pouco tempo, um contrato de seis discos com a EMI. Então, assim, logo de cara a gravadora acreditou muito neles, meteu esses contratos malucos que muitas vezes acabam fodendo os artistas com essas coisas de, tipo, dez discos, uma vida inteira preso à gravadora. E eles abraçaram, eles se jogaram e foram de cabeça. Só que a única coisa que a gravadora falou, olha, curtimos o som de você, só que esse nome aí, Ona Friday, não vai rolar. Vocês precisam rever isso aí. E aí é legal que a ideia deles foi de fazer, de pegar uma das principais influências deles, que era o Talking Heads, que tinha essa música que chamava Radiohead, e adaptar, transformar tudo em Radiohead e adotar isso como nome. E aí tem esse fato curioso que não dá pra saber se é verdade ou não, o Chico Buarque diz que o David Byrne se inspirou nele pra conseguir fazer o nome dessa música, porque ele viu o espetáculo do Chico Buarque em que ele falava Rádio Cabeça, e o David Byrne achou que era, tipo, assim, uma gíria, alguma coisa brasileira, e incorporou o trabalho dele. E aí, anos mais tarde, tempos mais tarde, o... Eu não sei se é o Colin Greenwood, eu acho, que foi jogar futebol com o Chico, e ficou no banco de reserva, e o Chico falou, olha, você tem que agradecer a mim, porque o nome da sua banda veio de mim, assim. Então, é um fato curioso aí. Mas alguém já desmentiu isso, parece que o Colin no tabu foi meio uma fique do Chico. Enfim, tem uma treta, ninguém sabe, conseguiu confirmar essa história, mas a música provavelmente veio mesmo do Chico, mas a gente não sabe se o Chico encontrou o Colin, essas coisas. Me admira muito o Colin Greenwood saber chutar uma bola, né? Pior que todos eles são mega fãs de futebol, e a relação deles com o Brasil também é... O Ed O'Brien passou um tempo morando no Brasil com o nome dele, né? Morou aqui. Esses gostais de futebol, você fica sabendo jogar, né? Esses jogos que o Chico faz, é só uma brincadeira, né? Só as boleiragens. A galera se encontra... Nada, nada, a galera joga pra caramba lá no campo do Politiama. O pessoal é bom de bola mesmo. Tem um cara que trabalhou comigo, que jogava no Namorados da Noite, que era o rival do Politiama, a galera jogava bola. Mas o assunto aqui não é música brasileira. E aí, ali em 1991, já em estúdio, eles entram pra produzir o primeiro EP deles, que é o Drill, que vai sair em 1992, e foi um fracasso, assim. Se você pegar, ele não tinha nada de muito relevante quando próximo de outras coisas que estavam rolando naquele momento. Eu acho que as pessoas estavam muito mais interessadas do que estava rolando no Grunge, ali com Pearl Jam, Nirvana, e toda essa cena da costa oeste dos Estados Unidos. Mas eles fizeram um barulhinho aí, decidiram mudar os produtores, decidiram testar outras coisas em estúdio. E em 1993, eles lançam o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Pablo Honey. E aí eu quero saber de vocês, qual é a relação de vocês com esse disco, que uns amam, outros odeiam, mas que foi fortemente alavancado por conta do sucesso de Creepy. Vamos com o nosso convidado? Vamos lá, Igor. Polêmica! A gente estava conversando fora do ar, né, sobre o Pablo Honey, e eu falei que eu estava reouvindo durante o final de semana os discos, e a gente tende a minimizar o Pablo Honey, mas é um bom disco. Eu só acho um disco perdido por questões, assim, mesmo do próprio Radiohead. E pela época também, eu acho que o Radiohead não sabia decidir muito bem se ele seguia essa trilha mais americana. Acabou caindo na mão de produtores que faziam bem a trilha daquele rock americano, que vale a pena, dentro do próprio Estados Unidos, a gente contextualizar que esse próprio rock estava em desgaste, né? 93, o R.E.M. já fazendo Automatic for the People, as coisas já mudando um pouco do eixo, ficando um pouco mais melancólicas, voltando mais para a música dos interiores americanos. E o Radiohead aparece, assim, um pouco fora de timing. Eu gosto de comparar o Pablo Honey, mais ou menos, com os dois primeiros discos do Uncle Tupelo, que é a banda do Jeff Tweedy e do Jay Farrar, né? O Jeff Tweedy depois vai formar o Wilco. São discos muito bons. Os quatro do Uncle Tupelo, esses dois em particular, eu coloco em ponto de igualdade, porque é o mesmo produtor do Pablo Honey, né? São dois no Pablo Honey, né? O Sean's Lady e o Paul Caldery. Acho que o Caldery é o produtor do Uncle Tupelo. Ele já tinha trabalhado com o Dinosaur Jr. e com alguma outra banda. Ele foi engenheiro de som do Surfer Rolls, enfim. Mas o Radiohead estava… A cena estava mudando e o Radiohead ainda estava buscando esse som. Então tem muito essa coisa do… Por falar em Pixies, né? Quiet, loud, quiet. Essa coisa fica meio muito ruidoso e pouco Radiohead, como a gente vai conhecer lá na frente. Eu acho que tem outro aspecto também, que foi justamente essa americanização da banda que fez com que eles fossem praticamente desprezados pela imprensa britânica quando o disco saiu. A imprensa britânica cagou pra eles e achou também muito melancólico. Creepy, por exemplo, não tocava nas rádios inglesas porque eles achavam muito pesada, assim. Sim, sim. Um dramalhão, assim. Eu achei engraçado essa história da BBC. É, a BBC, por exemplo, baniu a música, sabe? Levou anos pra bater platina, né? Sim. Por outro lado, quando esse disco chega nos Estados Unidos e aí ele encontra com a MTV e ele tem essa coisa desse espírito do tempo, dessa melancolia juvenil, dessa geração X, desses jovens fodidos pelo capitalismo, ele cai muito no gosto. A MTV vê nisso um potencial enorme. Então, Creepy, que começa nessas programações alternativas, tipo aqueles blocos alternativos da MTV, logo vai pro bloco principal e começa a ser tocada exaustivamente. O Radiohead vai pros Estados Unidos, grava vídeos tocando ao vivo que circulam na programação da MTV, que é aquele clássico que o Toy York tá com o cabelinho descolorido, assim. Muito cheinho, coitado. Magrinho, magrinho. Então, isso começa a fazer muito sucesso nessa época. Cara, mas eu acho muito importante que a gente não falou de um anjo, que pra mim é o que catalisa toda essa coisa do Pablo Honey e que o Toy York depois vai fazer a carreira, que é o Jeff Buckley, cara. Ele já era fã do Jeff Buckley. E o Jeff Buckley, em 93, acho que ele lança um primeiro ao vivo ali. Ele já tava fazendo shows, já era ali enturmado da galera. E eu acho que tem muito de Jeff Buckley no Pablo Honey e no The Band de alguma maneira ali tem também. Mas eu acho, assim, eu amo, amo o Pablo Honey. Desculpa, gente, eu vou militar aqui, eu vou defender ele. Porque eu amo o Pablo Honey. Porque tem essa coisa dessa melancolia, mas que eu acho que é... Que é isso, assim, veio com o Radiohead através do Jeff Buckley no Reino Unido e o Jeff Buckley ali nos Estados Unidos, que daí depois viria de algumas outras maneiras, assim. Menos esse rock de banda de meninos, mas mais essa coisa, tipo, do cara que sente, assim, sabe? Desse sentimento. Do poeta, singer-songwriter ali. E tem músicas muito boas, assim. Muito, cara. Você tem Stop Whispering, Anyone Can Play Guitar, Prove Yourself. Eu amo! Que fica, tipo, massacrando a letrinha o tempo inteiro, pegajosa. É muito boa. Low Out! Eu acho que durante muitos anos, eu reneguei esse disco, porque tem coisas fantásticas do Radiohead. Você olha pra ele num primeiro momento e fala assim, ok, é só mais um disco que roda. É, mas hoje, reouvindo, entendendo o que tava rolando na época, eu consigo gostar. É, eu acho que é por momento. E eu aprendi a redescobrir ele, assim, a regostar desse disco, assim, tipo, certamente. Eu entendo as pessoas falarem, ah, tipo, ah, não é meu favorito e tal. Mas de maneira nenhuma, eu acho que o Salmon é ruim ou que ele é fraco. Ah, e se comparado com os outros. Não é isso, eu acho que é espírito de tempo. Esse álbum ficou pra trás, só isso, assim. Só isso. Ele ficou pra trás no momento e o Radiohead foi embora ali com a internet. Uma curiosidade é que, quando eles estavam lançando o Pablo Honey, o Zeca Camargo era entrevistador oficial da MTV Brasil, né? Ele tava na Inglaterra. Ele tava fazendo... Eu não lembro uma entrevista com quem, mas eu sei que a gravadora falou, tem uma banda aqui que tá lançando um disco chamada Radiohead, você quer fazer entrevista com eles? O Zeca fez, mas não sabia que era a banda, não entendeu, pegou o disco e trouxe. E aquele vídeo ficou, aquela fita ficou. Ele tinha uma primeira entrevista que foi feita na semana que eles estavam lançando o disco. Que legal! Só que eles não souberam como encaixar isso e essa fita ficou engavetada na MTV um tempo. Meu Deus! Até que o Radiohead começou a estourar nos Estados Unidos e eles falaram, gente, a gente tem uma fita que tem essa entrevista. Achando a fitoteca! E eles descobriram que era uma das primeiras entrevistas que o Radiohead deu pra MTV. Legal, legal. E é muito legal, é uma história meio maluca porque ele também não fazia ideia do que ele tava, com quem ele tava conversando. Fim do arquivo. Ir para o próximo. E aí, depois desse fenômeno estranho em cima de Creepy, que quase desgastou e quase deu fim à banda, porque assim, a banda lança o disco em 1993, só que as músicas, eles estavam tocando, tinha coisa que eles estavam tocando desde o final dos anos 80 já. Então, eles estavam cansados de tocar sempre as mesmas músicas. E aí, em 1994, mais uma vez, a Inglaterra tava passando por um período de transformação muito forte. A gente tem a guerra ali entre Blur e Oasis, que é a questão do bridge pop. A gente tem a cena do trip hop muito consolidada no sul da Inglaterra de novo. E aí, o Tom York vendo tudo isso, e eles em estúdio, eles sentem essa necessidade de se reinventar, de testar coisas. E aí, vem a ideia de trabalhar com o John Locke, que era o cara que já tinha trabalhado com o XTC, com o The Stone Roses. E a banda vai pro Webroad Studios pra gravar esse segundo álbum de estúdio. E vem o que talvez seja pra mim, o disco que eu sinto... É o disco mais banda do Radiohead, porque eu acho que a partir dos outros, começa a ficar uma coisa mais experimental. Então, as guitarras vão virar uma coisa mais... As guitarras vão virar, parece que um sintetizador, e o sintetizador vai ser tocado com uma guitarra, e a bateria vai ter um andamento diferente. Então, quando eu ouço o The Bands, assim, eu vejo que é uma banda. Eu consigo sentir cada instrumento, cada uma das três guitarras, a linha de baixo, os sintetizadores, a bateria, a voz, cada um tem o seu momento de brilhar, assim. E o The Bands foi, pra mim, o primeiro disco que me chamou a atenção do Radiohead, porque eu acho que ele é muito pop, muito fácil, assim, de você gostar. E, curiosamente, na época que eu comecei a ouvir, não sei porquê, a MTV Brasil passava muitos clipes do The Bands. Então, passava o Fake Plastic Trees, passava muito. Chuvia! O clipe do Just passava muito, acho que High and Dry também passava. Então, foi difícil assistir isso e não cair, assim. Como que foi pra vocês esse trabalho fantástico do Radiohead? Nossa! Eu acho que eu entrei muito de cabeça nele por causa dessa fase, assim, MTV, que eles exibiam todos os horários. E sempre passavam esses clipes, e são clipes muito interessantes, muito bonitos. e meio malucos, meio estranhos. E você fica meio envolvido, você quer entender mais daquilo. Daí, eu acho que por isso que eu entrei de cabeça nesse, assim, numa época, por causa dessa estética que me chamou muita atenção. Total! Eu lembro muito, assim, eu lembro também de My Iron Lung, que tinha... Eu não lembro se era uma apresentação ao vivo, o que que era, mas eu acho que era, tipo, de um desses live MTV, que o Toy York ainda tava bem finho ali. E, cara, eu amava, eu achava super roqueira, sabe? Tipo... O que uma barba não faz com uma pessoa, né? É outro ser ali. Coque Samurai também, hoje em dia, né? Sim, verdade, verdade. Coque Samurai, total. Não, mas eu muito. The Bands, tipo, me sugou, assim. Mas claro que na época eu não tinha CD do Radiohead, eu era muito pequena. Tipo, eu acho que eu ouvia muito essas músicas ali por 98, 99, porque a MTV gostava muito de passar Radiohead, assim, era uma banda que a MTV Brasil era, tipo, uma das favoritas ali, né? Todo programador, depois eu fui descobrir que era apaixonado por Radiohead, então, todo mundo passava sempre, assim. Mas lembro muito, muito dessa fase, assim, Plastic Trees em especial, e bem o que o Renan falou dos clipes, essa coisa do clipe, né? Dos diretores. Era aquela época que faziam programas que falavam sobre os clipes e tinha bastidores e tal. Então, um pouquinho depois, né? Muito making-off, né? É, porque esse é o álbum de 95, eu tinha há três anos, mas tipo, 98, 99. Eu fui ouvir mais tarde, eu fui ouvir lá pro começo dos anos 2000. 2000, é, total. Ouvi inteiro, sim, mas eu lembro pequeno, assim, tipo, ali por 99, 2000, assim, eu lembro, eu tenho essa memória muito forte de Radiohead. Fake Plastic Trees tem um plus aqui no Brasil, na cultura pop brasileira, que ela fez parte de uma propaganda de uma entidade filantrópica que eu não me lembro agora qual era, a CD, alguma coisa do tipo, e passava Fake Plastic Trees. Isso ajudou a potencializar a música, e claro, como todos vocês, um filho de MTV acaba abraçando todos esses clipes, né? Just, que tem aquele lance que você quer saber o que que ele falou. O que que ele falou? Exatamente. O comercial era de uma entidade de síndrome de Down, se eu não me lembro. Síndrome de Down. E eles próprios liberaram a música pra ser usada, eles não cobraram um cachê, nada disso. Pra amarrar o que eu deixei, pra não ficar a ponta, pra não antecipar o que eu tava falando em Pablo Hany, que eu comparei com o Uncle Tupelo, o Uncle Tupelo era uma banda que tinha muitas intenções mais à frente, mas ainda tava preso naquela coisa de ser esporrenta, de ter aquela guitarra que já tava meio em desuso. Isso só vai, né? O Uncle Tupelo só vai conseguir resolver essas contas, né? O Jeff Tweedy só vai resolver essas contas lá no Wilco. Eu acho que o The Bands é esse passo do Radiohead, encontrando um caminho próprio que faz de uso essa tradição das guitarras, das paredes de guitarra dos anos 90 da América. Vai buscar um som tipicamente em inglês sem cair no lugar do Britpop, que o Britpop tem muito esse ar do bardo, né? Essa coisa meio Ray Davis, né? O Jarvis Cocker, o Blur de cantar, eles não são isso. E aí, amarrando também com o que a Isadora tinha falado, pra mim The Bands é Jeff Buckley, é Nick Drake, tanto o Colin quanto o Tom York citam expressamente que são fãs de Nick Drake, que tem esse acerto de conta. E quem ajuda, e quem ajuda inclusive até o Tom York encontrar a voz própria é o jeito do Jeff Buckley. Não, não, aí lá na frente, mas eu digo assim, o timbre vocal, essa coisa de saber que ele pode ser suave, ele tem um range vocal, né, extenso, como o próprio Jeff Buckley, mas ele não precisa toda hora ser tenso ou tipo, com drive, ele pode cantar com suavidade. Isso começa a aparecer em The Bands. e um último toque, né, começa a aparecer o Minotauro do Radiohead, que é o Johnny Greenwood, que começa a colocar aquelas complexidades de harmonia, porque ele vem de formação clássica, ele tocava em orquestra jovem, ele é fã de Olivier Messiaen, de Alban Berg, toda uma tradição de música de câmera, e aí ele começa a colocar essas, como diria o Sérgio Gansburg, essas maçãs envenenadas no meio da música. Músicas como Just, tem alguns truques, ela tem esses efeitos, essas distorções, essas quebras. Não só isso, a harmonia tem passagens, em Creep já tem um pouco disso, assim, ele saltar de sol pra si, é uma coisa incomum na harmonia tradicional da música pop. Mas em Just, ele começa, eu não vou entrar em minúcias também, porque eu não sei muito disso, mas o pouco que você lê, que você ouve eles comentando, começam a surgir essas complexidades, que lá na frente vão virar a loucura que é o Radiohead que a gente conhece. É que como a gente falou, o Johnny Greenwood, ele era o mais novo ali, ele foi chamado pra tocar sintetizador na banda, porque a banda já tinha duas guitarras, tinha um baixista, então ele tava meio que esse cara sobrando ali, de fato, aqui que ele começa a aparecer. Era o irmão menor, aí tipo, chama ele aí, vai. E eu acho muito interessante, porque o The Bands, ele já tem, vai fazer 30 anos, e ele continua muito bom, eu sinto que ele não envelheceu nada, assim, do que ele era lá. Ou talvez a gente que envelheceu. Exato, é, pode ser também isso, assim. Mas, e também tem um outro aspecto que é aí que começa a questão dessas oscilações de músicas que são muito sentimentais, muito melancólicas, por umas coisas mega explosivas, então essas ondulações, assim, que vai ser um traço da discografia do Radiohead aí pra frente, eu acho que fica bem mais destacada nesse disco. E vale lembrar também que esse é o primeiro trabalho que eles colaboram com o Naidl Gogrich, que vai ser o grande parceiro, vai ser o sexto integrante da banda ali, ele participa da produção do Black Star, que não é lá uma das grandes composições do disco, ela é interessante, mas eu acho que tem outras coisas melhores, mas que ele vai ser o grande parceiro, e também tem outro aspecto importante, que é a primeira capa do disco, que eles trabalham com o Stella e Donwood, que é também um outro parceiraço, e aí eu acho que vem um outro traço muito importante do Radiohead, é que é uma banda com quase 40 anos de carreira, mas com os mesmos integrantes e com um grupo de pessoas orbitando desde sempre, assim, então tem o mesmo produtor sempre, o mesmo cara que faz as capas, todos eles muito aproximados, sabe, e é engraçado porque é uma banda com uma consistência nesse processo de produção, mas com uma sonoridade muito diversa ainda assim, sabe, então eu acho muito curioso essas relações deles. Vocês estão falando muito sério, eu vou trazer uma curiosidade importante, o The Band tem muitos covers, tem muita gente que fez versões dessas músicas, porque são alguns dos maiores hits de rádio deles, e aqui no Brasil a gente tem um cover de High and Dry feito pela Dani Carlos, que ela foi na nossa... Ah, mas você está brincando comigo! Ela fez um filme chamado Quanto Dura o Amor, que ela era tipo uma cantora da noite, de São Paulo, e aí o Radiohead autorizou essa versão, se eu não me engano no filme ela canta algumas outras coisas, mas essa foi lançada com um clipezinho. Meu amigo, eles estão aqui para ganhar dinheiro, todo mundo tem cover do Radiohead, eles liberam tudo do material deles, tem várias propagandas com direitos, tá certíssimo, não tem esse lance de Stigur Ross, de ficar, não, vamos liberar direito nenhum. Daí vai todo mundo e copia. E não é a primeira brasileira a gravar uma música do The Band, né? A Isabel do Drag Store fez uma versão de High and Dry, desculpa, de Black Star. Drug Store, banda inglesa que tem uma vocalista brasileira, é uma versão bonitinha, a voz violenta. Não sabia, não sabia. Também não. Bom, em 1996, o Radiohead, ele era um fenômeno em ascensão, eles tinham passado nesse teste do segundo disco, então, eles já estavam sendo visados por muita gente aí, eles eram a banda que abriu os shows do R.E.M., eram a banda que abriu os shows da Lannis Morissette, que também era outro fenômeno na época, assim, então, imagina você assistir o show da Lannis Morissette com o Radiohead abrindo, assim, o quão surreal é você pensar nisso hoje, assim. E aí, nessa época, eles já estavam pensando no que fazer para um segundo, para um terceiro álbum de estúdio, eles já tinham essa noção de que eles queriam fazer coisas diferentes, e aí, eles participam de uma coletânea do Brian Nino, onde eles lançam o Lucky, a primeira, tipo, que entraria depois nesse futuro trabalho, eles participam daquele filme do Balas Lurman, o Romeo Plus Juliet, não sei se vocês já assistiram, eu acho super fofinho, passava muito na Globo uma época, assim, tanto na Sessão da Tarde quanto passava uma época na Noite, é, ele era protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e a Claire Dennis, assim, e eles fazem a Exit Music for a Film, assim, que é uma das minhas canções favoritas do Radiohead, eles têm a ideia de se trancar dentro de um lugar para trabalhar nesse novo álbum de estúdio, e eles pegam uma mansão da atriz Jenny Seymour, assim, que era tipo um casarão antigo, tipo, enorme, 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 ficava só a banda e o produtor, eles chamam o Nigel Godrich para gravar, e eles passam semanas tocando, recentemente, eu não lembro se vocês lembram, mas um hacker vazou uma série de sessões do Radiohead nessa época, tipo, mais de 20 horas de gravações, então o pau comia na gravação o dia inteiro tocando, testando coisas, e nesses intervalos das gravações, eles se trancavam para ouvir, tipo, coisas que eles gostavam muito, então, o Johnny Greenwood vai se aprofundar ainda mais nessa questão de ópera, de música erudita, ele vai pegar muita coisa das óperas do Christoph Pendereck, que é um compositor polonês que ele é apaixonado, o Tom York nessa época vai cair muito na questão da produção eletrônica da qual ele é apaixonado, então ele vai beber muito do DJ Shadow e do FX Twin que estava rolando na época, eles vão ouvir muita coisa tipo de jazz, então Miles Davis e Joe Contrini, e principalmente as trilhas sonoras do Ennio Morricone, e dessa mistura toda, mesclando também com um pouco de questões políticas da época, literatura, principalmente a obra do Douglas Adams, vem o que talvez seja a grande obra da banda, que é Ok Computer. Igor, como que foi o seu impacto ouvindo esse disco a primeira vez? Cara, eu até agora me fico um pouco chateado de não ter preparado a câmera para o outro lado aqui, porque eu tenho na minha frente um pôster gigante do Ok Computer. E, cara, muda, existe, o Ok Computer eu não conheci na época, eu conheci lá mais para 2000, foi a época que eu mergulhei no Radiohead, e mais ou menos na mesma época a TNT estava passando ali no final do ano 2000, quase toda semana 2001 Odisseia no Espaço. E toda vez que passava eu parava, assistia, acabava, eu acendia a luz e punha a mão na cabeça. Foi o mesmo efeito na mesma época com o Ok Computer, assim, algo está muito, esse disco está muito certo e algo está muito errado no mundo ou comigo, isso, tipo, perturba você, essas perturbações vão te levar para o resto da vida. é o que estava acontecendo e era uma percepção ainda juvenil que com o tempo estudando, lendo sobre Radiohead, eu fui falando, não, é isso mesmo, é lá que aparece a temática central de tudo que vem para frente do Radiohead, que é esse tema da alienação, de você não se reconhecer nas coisas. E o Radiohead vai mais adiante, como foi citado aí, a influência de música erudita do Johnny Greenwood, a música erudita do começo do século XX, que é grande parte da que ele gosta, tinha essa ideia da forma expressar algo além do conteúdo, a forma é o conteúdo, na forma ele captura essa sensação de alienação, é isso que Radiohead está fazendo e esse estranhamento, que ao mesmo tempo que é estranho, te puxa para dentro, faz você sempre querer voltar, sempre querer voltar, como um outro disco que, todas essas influências citadas, para mim, eu gostaria de acrescentar que é o White Album dos Beatles, ele causa essa mesma estranheza, parece que, putz, está faltando algo ali, mas no entanto você sempre volta para ele, e isso está declarado em algumas músicas, a influência do White Album, como Paranoid Android, é Happiness is a Warm Gun, inclusive a abertura com paletado alternada, com aquele efeito de phaser, e Sexy Seiry, a abertura de Sexy Seiry é o final de Karma Police, this is what you get, bam, 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 esse é a abertura de Sexy Seiry, eles estão entrando num tour de force ali com essa influência dos Beatles, que é de fazer a música pop e adiante e capturar temas de jazz, de música clássica, trazer tudo para dentro desse balaio, e aí surge primeiro o álbum conceito do Radiohead, que é o que estava acontecendo em White Album, em Sgt. Pepper, enfim. Eu acho que vem daí o que talvez seja o meu grande interesse da banda, assim, porque eu fui ouvir o Radiohead na adolescência, então, o OK Computer foi o disco que me apresentou Miles Davis, foi o disco que me apresentou FX Twin, porque, e eu acho isso muito honesto do Radiohead, que eles não são o tipo de banda que vão lá, ah, a gente é super inventivo a autorar o único, o raro, antes de nós não existia nada. Não, eles são sempre muito honestos nas confissões deles, nas entrevistas eles sempre referenciam tudo aquilo que eles gostam, o próprio Tom York, quando ele faz vez ou outra aqueles sets, as discotecagens dele, ele coloca muita coisa, assim, que é influência e coisas novas também, e eu acho que isso é a beleza do Radiohead, de entender tudo o que está rolando naquele momento, de ver todos os artistas que estão circulando naquele momento, como eles absorvem isso e eles recriam de um jeito totalmente particular, sabe? Então, eu acho que o meu interesse no Radiohead é justamente disso, dessa reinterpretação da realidade ao redor dele, sabe? Total, não, e eu acho muito foda só um além aqui, é que, poxa, esse nome, tipo, OK Computer, essa coisa da internet, de estar chegando nos anos 2000 ali, que é uma coisa que vai ser muito importante para a banda, né, de tipo, de avançar em tecnologia, sempre em instrumento, sempre em tentar, né, tipo, essa coisa da vanguarda, assim, de ser vanguardista, assim, eu acho muito, muito foda, e fazendo um paralelo aqui, eu que, como uma das milhões de pessoas que descobriu Sopranos inteiro, certinho, na pandemia, é muito legal, assim, um paralelo, de tipo, tem a temporada dos Sopranos ali, que daí, tem, depois das torres gêmeas ali, que daí, tipo, o mundo vira completamente de cabeça para baixo, assim, eu gosto de fazer esse paralelo, porque para mim, o OK Computer é meio isso, assim, ele chega para anunciar alguma coisa nova, é tipo, como se fosse um acontecimento, um pouquinho antes, né, ali, tipo, quatro anos antes das torres gêmeas, e tal, mas, tipo, eu quero dizer nesse sentido do espírito, assim, quando você está assistindo Sopranos, de uma temporada para outra, tem celular, tem, tipo, todo mundo tendo mensagem, recebendo mensagem, mexendo no computador, as coisas mudam, o ritmo, até o ritmo do, da série, tipo, do diálogo, do roteiro muda, e aí, com o Radiohead, com esse álbum, tipo, o OK Computer, eu acho que o ritmo das coisas, principalmente dessa banda, que é muito seminal, e muito importante, mudou o ritmo, o ritmo das coisas, da música mudaram com esse álbum. A gente está muito acostumado a ver bandas trabalhando em processos, então, lança um primeiro disco, cresce um pouquinho no segundo, cresce mais um pouquinho no terceiro, às vezes morre no meio desse processo todo, eu acho que o Radiohead, ele não dá passos, ele dá, tipo, escaladas, a cada disco, assim, é uma coisa mais alta do que a outra, é muito acima, sabe? É que esse é o divisor, né? Além do que eles já tinham feito no The Band, então, acho que é muito impressionante isso. Só apontar rapidinho, que a Isadora falou uma coisa linda agora, de antecipar os temas, que é um pouco, eu vou, eu falei que hoje era dia de palestra, eu gosto muito de um filósofo que falava sobre música, ele não gostava muito de música pop, mas está tudo bem. A gente deixa ele... Deixa em suspenso, que é o Teodoro Adorno, que ele disse que a arte antecipa, o material racional da arte antecipa os temas que a história vai colocar. Super! Antecipa a tragédia, né? Muitas vezes a história... A história do mundo é uma história de tragédia, isso é o Adorno sendo muito benjaminiano, mas não veio ao caso. A questão é que a arte tem esse poder de antecipar, e o Radiohead é gigantesco, como a gente está conversando, justamente para conseguir antecipar e passar a partir daí das cartas, né? Uhum, total. Fato curioso, Renan? Não, esse disco é mais um que eu entrei também muito por esses clipes que a gente vê na MTV. Sim. Karma Police e No Surprise passavam muitos. Muito. E são clipes muito maravilhosos, porque eu acho que eles trazem um pouco desse mistério que tinha nos anteriores que a gente falou, mas eles aprofundam isso, fica ainda mais esquisito. E eu acho que talvez uma das coisas mais impactantes que eu vi na MTV foi quando eu assisti o clipe de Paranoide Android, que eu fiquei assim… O que aconteceu? Arrepios! Arrepios! Aí quando o clipe já é muito maluco, aí de repente tem aquele moço com a roupa fetichista, ele vai perdendo os pedaços do corpo, e você fica assim, o que está acontecendo? O que eu estou assistindo? O que é isso? E você vai ficando meio maluco, mas eu acho que eles aprofundam ainda mais essas estéticas que são muito radicais. Eu acho isso muito interessante, que elas passam na TV e a gente assistia, e era tipo assim, o que eu estou vendo aqui? No horário nobre da TV. Eu acho o Ok Computer um trabalho excelente, porém a gente precisa pontuar que ele talvez seja o grande responsável por uma infinidade de outros artistas que tentaram emular essa estética do Radiohead. A culpa não é dele. Porque assim, o Ok Computer, ao contrário do que poderia parecer, porque ele é um disco mega experimental, mega complexo, ele vendeu muito, ele alcançou o topo das paradas de sucesso. Eles foram o headliner do Glastonbury. 5 milhões de cópias com esse disco. É bruto. Eles ficaram gigantes, assim, gigantes mesmo. Um dos maiores traumas do Tom York é a siglação Burr, inclusive, né? Sim. E aí tem toda uma geração de artistas, tipo Travis, Coldplay, que todo mundo tenta fazer. Primeira fase do Mills, e pra mim é muito isso. É, eles tentam emular essa estética do Radiohead, mas ninguém consegue ir perto, né? Mas a fase é meio ET Bilu. É que, tipo assim, eles começam a trazer um pouco da estética Bilu, né? Que eles vão aprofundar um pouco mais nos próximos álbuns que a gente vai falar, né? Do Kiri Ale, Amnesiac, Hail to the Teve. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que é isso, assim. Até na faixa, né? Subterrânean Homesick Alien, que é, tipo, né? Tem a brincadeira com a faixa do Bob Dylan, e, né? Mas acho que é isso, assim. Eles trazem também um pouco dessa coisa da conexão com um outro universo, assim. Uma outra esfera, né? Que daí, essa coisa da música eletrônica, da música estranha, torta, que eu caracterizo, assim, como a fase do ET Bilu chegando, batendo na porta do Tom York. E é isso daí. Eu acho que ser estranho, essa coisinha, assim, tipo, meio diferentinha, essa, né? Essa camadinha, assim. Eu acho que muita gente daí depois vai querer trazer meio também melancólico ali. Uma fofoca agora. Minha vez. Já que o ET Bilu está em referência aqui. Em pauta. O Johnny Greenwood, ele... O Ed O'Brien morou aqui no Brasil, morou na Bahia, morou no Rio de Janeiro. Mas o Johnny Greenwood vem bastante pro Brasil. e ele gosta de São Luís do Paraitinga, aqui perto do litoral norte de São Paulo. Morou, né? Morou lá também? É, então, uma época ele ficou meio escondido lá. Acho que foi ali entre o... entre o... Isso aí foi um pouquinho depois. Foi mais próximo do ET Bilu. O ET de Varginha trouxe o OK Computer. Pode ser, pode ser. E o ET Bilu levou, né? É, cara. E aí, quem esperava por uma possível continuação desse material entregue no OK Computer foi... Arquivo comprometido. Recomeçar. E aí, quem esperava por uma possível continuação desse material entregue no OK Computer foi totalmente surpreendido com o que a banda lançou no KGA. Antes do disco sair, foi um processo muito turbulento pro Radiohead, principalmente pro Tom York. Ele passou mais de um ano, assim, que ele não conseguia compor nada, nada. Ele escrevia coisas, ele achava, tipo, isso tá um lixo. Não consigo avançar. A banda tava meio que tentando repetir a fórmula do OK Computer até que eles entraram em um consenso que eles deveriam ir para um rumo totalmente diferente. O Tom York sempre, desde o começo da carreira, ele tinha um problema muito grande com a voz dele. Ele acha a voz dele muito bonita. Ele acha que a voz dele não canta do jeito que deveria ser cantar sobre as letras que ele canta. Então, ele veio com esse conceito de tentar sujar tudo isso que eles vinham fazendo, de deixar a voz dele mais submersa, mais carregada de efeitos, substituir as guitarras pelo uso de sintetizadores. Eles estavam ouvindo muito o FX Twin na época, eles estavam ouvindo muito o Bjork na época. A cena eletrônica inglesa desse período é uma das mais férteis desse período, assim, tipo, fritação rave, batida, e ela era muito diversa, porque tinha desde gente fazendo coisas minimalistas, experimentais, até outras coisas mais jungle, mais frita, mais prod na cabeça, mais breakbeat. E eles pegam tudo isso, eles pegam tudo aquilo que eles tinham feito no Ok Computer, e eles quebram, eles distorcem, e eles vêm com o QGA, que pra mim, é o disco favorito do Radiohead. Eu acho que durante muitos anos eu fiquei nessa tentativa de Ok Computer, ele é o meu favorito, daí, tipo, vai pra... Não, agora é o In Rainbows, mas eu acho que hoje, assim, o QGA tem todas as coisas que eu gosto e tem a minha canção favorita, que é How to Disappear Completely, que é Eu Sou Apaixonado, assim. É tudo, se quer, irmã. Como que é a relação de vocês com esse disco e como que foi ouvir esse disco pela primeira vez? É, eu achei super esquisito, assim, tipo, Radiohead pra mim chegou muito tardiamente, tipo, eu fui ouvir bem mais pra frente, acho que foi em 2007, porque eu fui, de fato, começar a pesquisar, aí, né, como fui pegar a discografia e cheguei nesse disco e é, tipo, de fato esquisito, assim, tipo, foi uma quebra muito grande pra mim e eu acho que eu demorei pra entender o que era o rolê, assim, tipo, tudo que tava acontecendo ali, mas é um puta disco, muito foda. Sim. É, eu demorei mais pra entrar de cabeça nele e entender a grandiosidade, porque eu tava muito nessa fase, tipo, ah, o rock, e aí, quando você chega nesse, é, tipo, uma quebra muito estranha, assim, e aí eu demorei muito tempo pra embarcar, assim, mas também quando embarquei, depois que você entende o que tá acontecendo ali, você fica assim, é isso, gente, é isso que tem que acontecer. Eu acho que a gente fica muito nessa coisa de que é um disco de música eletrônica e tudo mais, e ele é de fato, tipo, você pega a batida do Idiotec, ele é um técnico, sabe, é uma coisinha ali. eu amo essa música. Mas você tem algumas coisas que são muito rock, tipo, National Anthem, por exemplo, tem umas guitarronas malucas, daí eles caem de novo num jazz, e umas filtrações psicodélicas que são meio khan, e toda essa cena kraut rock ali dos anos 70, e que é muito do que o Nigel Godric é apaixonado, ele curte muito dessas coisas, tipo, noi, ele gosta bastante, o próprio Tom York gosta bastante, então eu acho que é muito louco essa convergência de ideias e totalmente desregulada, tem no meio do disco uma música ambiente totalmente tranquila, assim, sabe, então essas oscilações dentro do Kid A, assim, é o que torna ele muito especial pra mim, sou completamente apaixonado por esse disco. Pô, bicho, você acha a Three Fingers tranquila? É dela que você tá falando. eu acho bonita. Ela é toda perturbada, ela é chique. Ela é melancólica, ela é melancólica, é que ela é um respiro, assim, ela vem logo depois, se eu não me engano, do, tipo, ela tá entre dois, é a quinta, ela é a quinta, ela separa, você tem dois eixos de quatro músicas, Three Fingers, né, primeiro bloco de quatro músicas, Three Fingers, mais quatro músicas, e a Motion Picture Soundtrack. Tem, tem eixos comunicantes, né, a primeira parte fala propriamente de alienação, né, e a segunda parte fala, é, da própria ideia de evolução em crise, né, os dois temas se comunicam, mas eles são claramente separados, pelo menos na minha opinião, assim, tem quatro músicas, quatro blocos de, dois blocos de quatro músicas que, que estão fazendo essa passagem, é, e acho que mais do que a questão da música eletrônica, volta aqui de novo a questão dos Beatles, que é a ideia de fazer os instrumentos soarem como outras coisas, não como, não como a voz natural deles, acho que é um discurso de antinaturalidade, que também é um discurso que o Joy Division fazia, de gravar cada pedaço da bateria de uma maneira diferente, pra quando juntar, causar aquela estranheza, desconforto, de novo a questão, desconforto, exatamente, e, eu que diei, no caso da, da minha, da minha recepção, eu já cheguei mais amaciado, porque na época eu lia muito a BIS, e o pessoal da BIS tava lá, ele era muito fã de radio, olha, ó, tá chegando, vai chegar esse disco, o pessoal tá falando, fizeram uma matéria, acho que um mês antes, saiu o disco com 10, 15 páginas, falando da vida de show do Radiohead, falando do, do que já tinha, né, das coisas que já tinham vazado, que eles foram vazando, aos poucos, pequenos trechos de música, pequenos clipes, e aí já tinha um pouco essa expectativa, e eu não, eu fui ouvir meses depois do lançamento, e logo que lançou a MTV, voltemos a nossa MTV, tinha uma vinheta com Idiotec, então fica tudo, fica tudo meio que amaciado, preparado, por mais estranho que seja, você já chega com um repertório mínimo pra poder conversar com tudo, com toda essa sofisticação que foi conversada aqui, né, de krautrock, de experimentos de vanguarda, né, aquele final de sopros de, de, National Anthem, que é uma sacanagem, que assim, é claramente, é claramente o Johnny Greenwood ouvindo o Charles Mingles, e tipo, copiando aqueles, aqueles sopros, como, como se fosse uma reminiscência de um passado africano, só que lido por ingleses, né, sim, tem todo, tem todo esse, todo esse barulho, que é você, capturar essa, esse sentimento de desconforto, acho que mais do que, a eletrônica é um recurso pra se chegar a esse posicionamento do Radiohead. Sim. É, eu ouvindo, eu lembro que eu não gostei, achei muito difícil, assim, tipo, nem, nem voltei muito, fui voltar muito tempo depois, assim, é isso, tem faixas que eu gosto muito, mas ele, ele realmente consegue me causar desconforto, assim, não é um álbum que eu acho, tipo, ai, que delícia que eu tô ouvindo isso, ou ai, é um desconforto que eu, que, não, ele realmente, assim, ele, ele é meio quebrado demais pra mim, assim, eu acho lindo e tal, eu entendo tudo que tá falando, mas, eu acho que por isso que pega o Kleber, é, exato, por isso que pega o Kleber, e talvez não, 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 não pega tanto em mim, é, mas, cara, assim, gigante, e é, e isso um pouco que o Igor falou, né, tipo, da, da música africana, eu sinto um pouco dessa coisa, de que, aquela coisa que os britânicos, né, ai, da world music, que eles daí pegam, assim, tipo, qualquer música que é fora ali, do que é deles, eles acham que é world music, mas eu acho que já tem um pouco dessa coisa, que depois, né, bem mais pra frente, o Eddie O'Brien e o Johnny Greenwood, vão trazer, até em trabalhos deles, assim, só, paralelos, paralelos, é, muito dessa coisa de, você consegue, não é fácil de, de você perceber, mas quando você pesquisa e tal, você entende que tem, eles emulam muitas coisas ali, de, de, de outras, é, esferas musicais, que daí fica poderoso, assim, acho que é um ganho no trabalho, né, uma apropriação cultural, muito bem feita. Essa influência, essa influência de ritmo, rítmica americana, também tem uma outra chave, de um músico experimental, que marca, não só, marca toda essa galera, Radiohead, Sonic U, que é o Steve Reich, o Steve Reich é um músico, que foi estudar a música africana, a percussão africana, a música do Steve Reich, nasce do conceito de pulsação, né, e essa pulsação também vai aparecer, do que de em diante, dentro da música do Radiohead. Inclusive, inclusive, só, vou antecipar um pouquinho, mas tem uma música, lá na frente, que a gente vai discutir do Radiohead, que é cuspida escarrada, uma aula, um aluno, fazendo uma composição, estilo reichiano. Total. Vai chegar lá na frente. E só um fato curioso, assim, esse disco, mais uma vez, ele é totalmente torto, totalmente experimental, totalmente não comercial, só que o público, surtou, o público abraçou esse disco, como nunca, a imprensa, principalmente, e ele mais uma vez, vendeu milhões de cópias, e isso deixou o Tom York, mais uma vez, muito puto, porque a ideia da banda, era justamente provocar o público, e falar assim, cara, a gente não quer que vocês gostem, a gente quer que vocês se sintam, incomodados, esse disco, se vendeu muito, circulou muito na época, e eu acho que aí, define essa identidade, do Radiohead, que a gente tem hoje, de a banda, que a cada novo disco, vai surpreender o público, de um jeito ou de outro, e eu acho que vai ser, até um dos problemas, de um disco, que a gente vai falar lá na frente, que estava muito sendo aguardado, e que não foi exatamente, como as pessoas estavam esperando, cara, mas só um último, adendozinho desse álbum, que é tipo, o ano 2000, né, eu acho muito emblemático, ele vir com essa coisa, desse desconforto também, de você não saber, o que vai ser o próximo milênio, tinha gente achando, que realmente ia acabar o mundo, né, tipo, dia 31, sei lá, de dezembro, alguma coisa assim, não lembro, Nostradamus, desculpa, nós vamos sobreviver, como diria a Xuxa, mas cara, tipo, eu acho que tem muito disso, assim, do ano 2000, dessa coisa, que o Kleber estava falando, era para o pessoal não gostar, mas cara, o que é para a gente gostar, a gente vai gostar de coisa estranha, porque a gente não sabe, o que vai ser o amanhã, o que será o amanhã. Mas é curioso, porque as pessoas estavam numa vibe meio positiva, tirando essas coisas meio apocalípticas, tinha umas pessoas que estavam numa vibe muito positivas, assim, ai, o futuro, tinha aquela coisa meio das transparências, umas coisas transparentes, umas coisas práticas, eu amo, e isso acaba em 2001, né, com a queda das Torres Gêmeas, então é meio que a vibe do início dos 2000 vai ser mais dark, mais tipo, what the fuck. O Radiohead era uma coisa tão pop nessa época, que eles foram convidados a participar de um dos meus episódios favoritos de South Park, que é o episódio 4 da quinta temporada, em que o Radiohead, em todos eles participam com as vozes, o episódio se chama Scott Tonerman Must Die, é surtado esse episódio, foi uma das primeiras coisas do South Park que eu assisti, tem, eu acho que no YouTube, assistam e surtem com esse episódio, porque é maravilhoso. Não, é só aproveitar, já que estava falando dessa questão de Torres Gêmeas e tal, eu queria fazer um jabazinho, posso? Claro. Tem o podcast que eu faço com o Capelas, o Arroba Noa Capelas, que é meu companheiro lá no programa de Indie, que é da Rádio Eldorado e também está no Spotify para quem quiser ouvir. nós fizemos, nós temos um derivado, um spin-off do programa de Indie, que é o Dois Itos Rabugentos, que é um programa para a gente falar, só falar, não só tocar música. E a gente fez um que é uma passagem ali da queda do Muro de Berlim até as Torres Gêmeas, que foi mais ou menos uma espécie, a gente conta, conversa e vai colando a história e a música de uma certa forma para chegar lá em dois discos, um deles é o KDA e o outro é o Yankee Hotel Foxtrot, do Wilco. Eu vou colocar o link na descrição aqui desse programa. Pô, agradeço. E quem achou que era só isso, logo no ano seguinte, em 2001, o Radiohead falou, tem mais. Porque quando eles produziram o KDA, como eu falei, o Tony York estava muito maluco, ele estava muito perdido, tanto em depressão quanto no processo criativo dele, o processo de composição dele era muito dadaísta, no sentido de ele encaixava uma palavra com outra e com outra que não fazia muito sentido e ele tentava costurar isso. Então a banda produziu muita coisa, a ideia era que fosse lançado um disco duplo, mas a gravadora falou nem fudendo, porque isso não é comercialmente viável, ainda mais um disco bizarro desses. Mas com o sucesso do KDA, no ano seguinte eles vêm com a Minísia, que pra mim é tão maravilhoso e sensacional quanto. eu acho que no meu processo de escuta, no começo eu ouvia muito mais o Amnisiac, porque eu achava ele mais palatável, entre aspas, porque ele ainda é muito experimental, mas eu acho que ele tem uma coisa das melodias, da leveza da voz. Ele é mais jazzístico de vez em quando. É, ele fecha com Life in a Glass House, que eu achava assim, gente, que coisa maravilhosa, esses sopros, essas coisas assim. Então eu fiquei super encantado quando esse disco saiu e a capa, ela me impressiona. Esse vermelho vivo ali, sangue. O transa do Caetano Veloso. Muito, verdade, verdade. Como que é esse disco pra vocês, gente? Eu acho que esse é o que eu… Teve uma fase que eu também escutei muito e eu acho que eu entrei mais fácil nesse do que no KDA, porque eu acho que tem isso. Tem essa sensação que é um pouco mais jazz, que vai fazendo uma ondulação, parece que você sente menos incomodado e mais acolhido do que no KDA. Essa é a minha sensação. Eu acho meio assim, tipo, estamos tristinhos aqui e vamos ficar aqui quentinha. Eu gosto disso, eu acho ele muito delicado e muito bonito e é como se ele fosse… Como se ele pudesse se quebrar, assim, a qualquer momento de tão estranho que ele é, mas muito acolhedor. Eu acho que ele tem menos quebras também. Pra mim, só… É, ele é mais homogêneo, assim, de alguma forma. Ainda que ele tenha situações… Eu acho, eu consigo sentir isso. Eu também. É mais um sentimento, assim. ele tem uma coisa, tipo, chega um momento que ele, tipo, ele tem uma coisa e ele vai pra outro lugar. O OK Computer também, assim. Acho que esse, ele é mais fluido, assim. Tipo, ele vai mais fácil. Você acha ele maluco, Igor? Não, então, eu acho ele menos coeso nessa ideia de conceito mesmo. Acho que o OK Computer e o KDA tem uma proposta… É, bem mais amarrado. Total. Amarrada. Total, total. O M. Nias, que inclusive na época a Biz lançou na resenha como o Kid B, né? Eram meio que as coisas… Não é que elas eram ruins, muito pelo contrário, a gente tá amando esse disco aqui. Sim. E pra mim é um dos três discos que merecem nota 10 do Radiohead. Mas ele é mais esparço, ele é um álbum, no sentido de um álbum de fotos mesmo, que elas não precisam seguir uma unidade formal. Sim, sim. Mas são canções que têm a força de um Radiohead muito maduro, né? Mas é que eu acho que musicalmente as canções são muito parecidas. Eu não sei se no trato dos sintetizadores, na voz do Tom York que é um pouco mais macia em alguns momentos ali, ou mais submersa também, eu sinto que ela não tem esses picos tão grandes como eu tenho… Ah, eu acho que tem, cara. Você começa com Packed Sardines, aí você salta… Pra chegar no mesmo eixo de Packed Sardines, vai ser lá na frente com I Might Be Wrong, depois você vai ter um… Lá não é Like Spinning Plates, não. Tem uma outra música ali na frente que é só um jogo de guitarra meio ardido e tal. Knives Out, não? Não, Knives Out é Smith's, né? É. Knives Out é uma música do Smith's, feita pelo Radiohead. Mas tem essas músicas mais secas e eletrônicas, mais rascantes, contornadas com algumas coisas mais melódicas, mais puxadas ao piano, mais arejadas. Então eu acho que elas… Elas seguem uma fluência. No nosso ouvido, elas fluem. Até porque, talvez vocês sejam como eu, ouviu pelo menos uma vez por ano nos últimos 20 anos de vida. Todo mês, na verdade. Fico inteiro, é. Esfriou. Esse é um dos discos que pra mim, quando esfriou, choveu, eu boto pra tocar. É Burial e Amnizia, que assim, são as duas coisas que não pode faltar pra mim. Mas o que eu ia falar exatamente agora é que eu acho que talvez esse meu sentimento de que o Amnizia é que é um pouco mais fácil, entre aspas, assim, é porque eu sinto que o Kid J é mais gelado. E o Amnizia é que eu não acho. Ele é bem confortinho pra mim. Ele é, ele é. É. Ah, entendi o que você falou agora, o negócio da chuva. Tá. Então, é. Então tá certo o nosso pensamento. Achei que você tava querendo dizer que é um pouco, talvez, gelado, assim, mas não. Não, ele é um disco que eu gosto. Isso, tá. É minha mantinha. Minha avó me estima é mantinha do Amnizia. Mantinha, tá bom. Mantinha vermelha. É, tá bom. Pegar no guarda-roupa da avó. É isso. Então tá bom. Então tá. Desse disco, eu gosto muito do clipe que o Michel Gondry fez pra Knives Out. É um clipe que, curiosamente, a MTV não recebia tanto. Não passava. Não sei porquê. Não sei porquê que ela não passava, porque eles adoravam o Radiohead e adoravam o Michel Gondry, mas não passava tanto esse na TV. Mas é um clipe muito bonito. Eu acho que vale a pena quem não viu, E aí, assim, depois desse momento maluco, a banda entrou numa turnê extensíssima e nesses intervalos eles começaram a produzir bastante coisa. Como a gente falou, é um novo universo, um mundo pós-11 de setembro, a crise política muito forte, as pressões políticas muito fortes. E aí vem esse disco que, de fato, ele tem uma temática política bem destacada em parte das letras. Eu acho que a própria imagem de capa que talvez seja a minha favorita da discografia da banda, com todas aquelas frases muito explícitas, assim, tipo, destacadas com cores diferentes, eu acho que ajudam a dar uma dimensão disso de maneira geral, que é o Hail to the Chief, assim, e durante um bom tempo eu meio que não embarquei, eu fui depois, assim, eu acho que o dia que me pegou foi quando eu vi o clipe de Dare to the Chief, na MTV, assim, numa finalzinha de tarde, assim, falei, que música legal, e aí eu embarquei, as construções vocais, a voz do Toy York nesse disco tá maravilhosa também, eu acho que ele é um disco bem versátil, assim, ele vai pra outras direções e ele volta a incorporar a questão da guitarra, que era, tipo, meio que tinha ficado pra trás no Ok Computer, mas ela tem uma presença ainda mais destacada ainda. Total. Cara, e esse álbum tem a parada que é pro Bush, não é? Que, tipo, essa coisa da extensão política... Na verdade, não. Eles tentou se amarrar a isso na época, mas o Toy York tava muito mais voltado pros... Muito mais pro cenário político inglês da época do que pras questões americanas, mas meio que casou com o que tava rolando nessa época, assim. Então eles até tentaram falar que o nome era relacionado ao Bush, mas não era nada disso. Não é, mas, tipo, tem essa coisa política. Tem essa coisa política que é que eles falam um pouco de guerra, de violência. E eu acho que a gente tava nesse momento muito confuso, muito turbulento. E eu acho que isso fica meio... Se você quer, você faz essa leitura a partir do disco, sabe? Você pode fazer muitas leituras. Eu acho que essa é uma leitura possível, porque eles captam essa tensão que existia no início dos anos 2000, que tudo podia virar uma guerra. E era uma guerra de verdade, não era, tipo, uma guerra fria. Tipo, uma coisa mais direta. Essa época tava rolando o Iraque, né? É, já estávamos na Guerra do Iraque, tinha aquela coisa de, tipo, vamos matar os terroristas, essa coisa meio de guerra ou terror. Sim, sim. Tem um detalhe interessante, que esse disco, ele é... De todos os discos, ele é o internamente na confecção mais problemático, né? Porque era o auge da briga deles com a EMI, né? E era também... E tinha muito de as músicas começarem repentinamente a vazar. E eles ficarem muito incomodados, porque eles estavam tentando, na época, eles já tinham as músicas gravadas, eles estavam tentando dar esse formato. E aí, chega um momento que eles desistem e soltam aquele mundaréu de músicas todas de uma vez. Eles dão uma ordem, mas é assim, ah, putz, velho. Era o último disco do contrato com a EMI. Era o último disco do contrato, canções maravilhosas, mas uma vez uma banda muito madura, sabendo o que quer, dominando. Não precisava mais provar como um... dar um galardão da arte e tal. Não precisava mais dessas coisas. Então, eles foram seguindo no caminho deles, trazendo de volta alguns elementos, né? Inclusive, um elemento que marca muito, que eles gostam muito, que eles sempre falam, mas que não estava na primeira linha, aparece bastante nesse disco, que é uma influência mais direta de um pós-punk, ali do final dos 70, dos anos 80, com aquele baixo na frente, com as guitarras meio... denegando o sentido, né? Porque, por incrível que pareça, por mais que tenham guitarras exporrentas no Radiohead, os fraseados são muito claros. Nesse disco começam a aparecer as cacofonias, começam a aparecer alguns outros jogos, bateria sobre bateria, tanto que Daredei ao vivo... É, Daredei é exatamente isso. Três. São três, né? Três sets de bateria. Então, eles começam a incluir essas coisas que eles não tinham colocado na primeira linha num outro momento. Mas, de um ponto de vista do disco, é uma, assim, solta esse... Voltando, mais uma vez, a questão do White's Album, vamos juntar o que a gente tem aqui, vamos dar uma ordem, vamos embalar isso aqui num produto e vamos jogar. E, ainda assim, é algo maravilhoso. Algumas das minhas prediletas estão lá. A própria escolha dos nomes dentro do disco, assim, tipo, o Reito de Tiff era uma das últimas opções que eles tinham. Eles tinham passado por várias outras, as canções, basicamente, não tinham nomes, tinham três, quatro nomes. Eles não sabiam como apresentar esse disco. Ele era, de fato, uma convergência de várias coisas que estavam acontecendo ali. E aí, se você pega o encarte do disco, as músicas têm, de fato, dois nomes diferentes. Então, era meio que inspirado nessas apresentações, naquelas óperas vitorianas, nessas apresentações de teatro, que você tinha um título e meio que um subtítulo em anexo, assim. Então, eu acho que o próprio fato da capa ter muito texto explícito também e cores diferentes e atravessamentos diferentes. Eu acho que sintetiza muito do que era essa confusão vivida por eles. Confusão, exato. Mas é uma confusão, como o próprio Igor falou, muito positiva, porque tem músicas fabulosas. Total, total. E nessa coisa do que você falou, do vazamento, eles ficaram putos não porque as pessoas estavam ouvindo, mas porque eles estavam ouvindo o disco incompleto, pelo disco inacabado. Sim. O Johnny Greenwood ficava putaço com isso. Ele falava, cara, vocês estão ouvindo uma coisa que não está pronta. Precisa do conceitinho, gente. Precisa do conceitinho. A gente já vai entregar. E aí foi muito disso que eles falaram, a gente precisa assumir o controle da nossa obra e é o que vai impactar no trabalho seguinte. Total. Só uma curiosidade da capa, rapidinho, essa capa que é magistral, eu trabalhei numa rádio que tinha um quebra-cabeça 3D em madeira dessa capa. Que legal. E cara, era a coisa mais linda do mundo e eu me arrependo até hoje de não ter roubado. Deixa eu falar, quem é de São Paulo e mora aqui no centro é atravessando a Praça Roosevelt, comecinho da consolação, tem uma portinha de um curso de inglês, desses cursos de inglês de bairro, assim, que a fachada deles é isso, assim, eu vou ver se eu consigo fotografar e consigo colocar. É uma estética replicando a mesma estrutura, assim, vou tirar uma foto e colocar. Genial. Falando dos clipes deles, eu gostava muito do clipe de 2 Plus 2, que era tipo uma tela preta com desenho branco, mas eu não sei porque não tem no YouTube deles hoje em dia. Eu fui procurar de novo e não achei, mas passava muito na MTV, era um clipe estranho, meio maluco e que combinava muito com a música também, mas hoje em dia vocês estão encontrando Daily Motion, uma coisa completamente antiga. coisa mais antiga, mas não tem no YouTube deles, não sei porquê, mas é um clipe muito legal. Deve ser essas coisas. E aí, passada a turnê de divulgação do Rio to the Tiff, durante os intervalos das turnês, eles já estavam ensaiando um monte, gravando um monte de coisas, eles estavam tocando músicas novas ao vivo. A ideia era, pela primeira vez, produzir um disco sem a presença do Nigel Godric, então eles foram conversar com o Mark Stant, que foi meio que fez essa base de uma primeira leva de canções que eles estavam bolando pra isso. Depois, eles se reencontraram e foram trabalhar com o Nigel Godric, dessa vez, eles decidiram gravar em lugares malucos, assim, no interior da Inglaterra. Então, tipo, hospital abandonado, lugar abandonado, eles pegavam, alugavam esse lugar e ficavam ensaiando até definir essa obra. e veio o que talvez seja a grande obra do... mais uma grande obra do Radiohead, tipo, nesse sentido de provocação, de transformação, que é o In Rainbows, que é um disco em que a banda pela primeira vez decide lançar o seu próprio trabalho sem o suporte da EMI e eles perguntam pras pessoas, quanto você quer pagar no nosso disco? E isso deixou a indústria da música de cabelo em pé, porque como assim essa banda tá assumindo o controle da própria obra, obviamente eles não foram os primeiros, no Brasil a gente já tinha casos de gente lançando o disco por conta própria e cobrando preços um pouco mais acessíveis, o Wilco lançou seu próprio Yankee Hotel Foxtrot anos antes de um jeito bastante similar também por conta na internet, mas eu acho que por ser o Radiohead, uma grande banda vinda de uma gravadora muito grande, com impacto cultural muito grande, trouxe esse peso e eu não sei vocês, mas na época, pouco antes do disco sair, tava tipo numa expectativa muito grande pro que ia ser esse álbum novo do Radiohead, quando eles anunciaram isso. Vocês lembram como que foi essa sensação de ser surpreendido pra esse trabalho fabuloso também? Eu acho que tinha uma uma expectativa grande e eles meio que bagunçaram todas essas coisas, porque eles meio que estavam fazendo tipo uma pré-venda e aí eles lançaram o site, você podia baixar, você pagava o quanto você queria, isso meio que bagunçou tudo assim, as pessoas não estavam preparadas pra aquilo e não era só tipo uma mudança de estratégia, de lançamento, mas vinha um puta disco foda pra caralho junto. Podia ser tipo só uma aula de marketing, poderia, mas não foi. Foi um lacre. Foi. Eu lembro que eu fiquei chocada de ler no jornal ou na revista ou nos dois. Saiu em tudo, saiu em tudo, todos os lugares. Nossa, vem aí, cuidado. Eu falei, gente, nossa, mas eu vou poder pagar cinco reais se eu quiser? Eu lembro que eu pensei isso. Eu não vou poder precisar pagar. Você não podia pagar nada. Você não podia pagar nada. Mas aí eu falei, poxa, mas não vou dar também uma bolacha pra eles? Poxa, vou dar um biscoito aqui. Aí eu lembro que eu pensei, nossa, vou poder pagar, nossa, que safado, vou pagar cinco reais, sabe assim? Mas eu baixava a música, entendeu? E aí, tipo, de graça, na ilegalidade. Mas, cara, é, é, aulas cria, né, cara? Eu, quando eu vi esse negócio, eu lembro que tipo, a minha cabeça fez assim, e aí quando eu ouvi o álbum, realmente, entrei lá no site e fui ouvir, é isso que o Renan falou, já me pegou de primeira, eu falei, cara, aqui tá mais pop a parada, agora eu vou poder, tipo assim, agora eu gosto de Radiohead, porque antes eu não gostava, né, foi aí que daí eu voltei. Foi seu ponto de mudança. Foi meu ponto, é, antes eu só gostava dos singles, tipo. Cara, eu lembro da atmosfera do dia que saiu esse disco, do cheiro, da temperatura, do gosto, do que eu tava fazendo. Acordar de madrugada, né? Puts, cara, eu lembro que o Lúcio Ribeiro, na semana anterior, aí ele tava louco. Sim. Tipo assim, era só Radiohead no Pop Load, o Alexandre Matias, outro que tava louco ali, e todo mundo tinha um sentimento, comunidade do Orkut, tipo, atualizando de tempo em tempo, saiu, vazou no barulho, o que tá acontecendo. Ó o Link, saiu o Link em 320, então assim, criou-se uma comoção muito grande em torno desse disco. Ah, que delícia. E eu acho que isso que o Renan falou, que ele é um puta disco. Então logo no começo, quando começa aquelas gritinhas de criança, bateria eletrônica, guitarra, e aí vai com Body Snatchers, que eu acho fantástico, House of Cards, tudo, videotape, encerramento, 50 Steps, tudo, tudo, tudo. Eu fui assim, eu fui arregaçado por esse disco. Agora, minha gente, agora. Cá lá, Igor. Eles foram muito malandros, né? Foram, foram. Eu deixei passar aqui um detalhe, que vale a pena a gente voltar. O Kid A já tinha vazado inteiro, antes de sair, como estratégia de gravadora. Essa era uma estratégia já conhecida por eles. E foi perfeita, porque eles conhecem muito bem o público. Sim. Eles sabiam muito bem com quem eles estavam lidando. Criar essa expectativa só aumentou. Claro, entregaram uma coisa magnífica. Mas eles sabiam, e tinha um detalhe, você podia pôr zero, eu coloquei zero. Sim, mas você pagava pelo zero. Porque era uma taxa do cartão de crédito. Não, eu coloquei zero, não pagava. Não. Tem até uma matéria que saiu depois, assim, que você foi. Eu recebi. Me veio no e-mail. Mas tinha uma taxa que, era taxa, não sei se não cobrava aqui, mas tipo, até tinha matérias que era o preço do disco do Radiohead, que era essa taxa cobrada pelo cartão de crédito. Então, não sei. Era com cartão. Mas eu não era... Acabar com cartão. Eu era um jovem desempregado, não tinha nem cartão. E só que eu lembro de uma coisa, Igor, o valor médio das pessoas era entre 15 e 20 dólares, assim, era algo nessa linha que as pessoas pagavam, de fato, pelo disco. A maioria das pessoas achou que deveria pagar e pagava esse valor, assim. Mas eu lembro que eu recebi na época em 160K. E se você quisesse receber em alta qualidade, você tinha que fazer a compra do álbum físico que vinha com um segundo CD extra. Você tinha os pacotes, né? Que ia sair só em dezembro, assim. Que ia sair meses depois, tanto que foi uma outra expectativa em saber quais eram as outras músicas, que eram tão maravilhosas quanto. Mas tem esse detalhe de eles trabalharem bem e soltarem muitas das músicas. Por exemplo, o Videotape, um dos primeiros From the Basement, foi nessa época com o Tom York solo. Na época do Eraser, ele toca. Ele toca essa música inteira. E aí, a gente já conhecia de core salteada a música. Era um tempo diferente, ela era mais acelerada. Não, tem a primeira versão no Bonaru. Isso, que aparece eles tocando, que ele até erra no tempo dela depois, se não me engano. Não, a primeira versão é mais acelerada. Com guitarra. Quando ele se faz a primeira apresentação com ela na versão atual, definitiva, que ele erra, daí ele recomeça a tocar, porque era muito difícil o tempo dela. Mas tem uma versão em alta qualidade com ele no piano. Só ele e o piano dos primeiros From the Basement, que ele toca exatamente no tempo, o mesmo tom, mesmas versos. Só que na versão do disco tem no final aquele liquidificador no fundo. Sim. Mais um disco magnífico. E é nesse disco que aparece World Fishes, que é uma aula de Steve Reich. Ah, perfeito. Tempos, pulsações, repetições. Arpegg. Se você prestar atenção na... Vai entrando cada vez mais guitarras. Se eu não me engano, são sete guitarras que é no final. Mas elas vão entrando uma a uma. A cada ponto. E cada ponto é indicado num momento na bateria. Que é uma coisa que o Steve Reich faz no Música para 18 Músicos. Então, fica repetindo aquele tema, de repente, vem um som de uma celesta que indica a mudança, a entrada em contraponto de determinado instrumento. É mais ou menos o que está acontecendo em World Fishes. Que é... Você não precisa saber disso, mas olhando para isso você fala assim, ah, seus malandros, vocês colocaram de novo isso, né? Ela funciona bem. Inclusive, entrou recentemente numa novela essa música. Tocou, tocou. Na versão do Radiohead? É, Radiohead. Renan, aquela que era gravada em Tocantins, lá, da Bianca Bean, a de Olhinho Azul. Eu sei que... É uma que tem um... ou uma coisa assim? É, alguma coisa assim. Tem uns quatro anos aí. Foi, era... Começou a novela com essa música e terminou a novela com essa música. E daí teve a Liane Larravas que regravou também e a Kelly Lee Owens. Ano passado, as duas regravaram... A Kelly Lee Owens você botou na tua cabeça que é e não é. É uma música dela. É só o nome que... Airped, ela faz o... Não é. Emulo igualzinho. Mas não é Radiohead. É dela essa. Você botou na sua cabeça. Ela chupinhou. Eu acho que ela chupinhou. Mas todo mundo falou que era. Não é. Eu acho que é, sim. Não é. Cara, é igualzinho. Como que não é? Não, ela tá aqui na Rolling Stone. Kelly Lee Owens cover of Radiohead. É, é igualzinha. A gente não inventou isso. Eu não inventei isso. É uma mentira do... É uma mentira do mundo. Cara, e é igualzinha quando você ouve. É verdade, é verdade. É, amigo. Quando você ouve, ela é igualzinha. Ela pega... É que ela não pega a parte do World Fishes, ela pega do Arpedia. É só a parte mais final. A parte mais... A parte mais Steve Reichiana que é mais ligada à música eletrônica e daí faz todo sentido. Saímos de louca no episódio. Você viu? Quer me imenizar aqui. Mulher, né? Me calar. Não calarão. Não calarão. Vamos lá. E com esse disco, a banda vem finalmente pela primeira vez ao Brasil no show que foi o show da minha vida. Eles vêm em 2009 num festival que eles criaram que não tinha necessidade de nenhuma só pra justificar a vinda do Radiohead. Foi o festival que fez a primeira volta do Los Hermanos que as pessoas acharam meu Deus, eles voltaram e depois eles iriam voltar mais umas três vezes. Vem com o Kraftwerk junto. Los Hermanos requentado e os bonecos do Kraftwerk. Foi bom demais. Mas foi um puta show. E eles tocaram um Creepy depois de muitos anos eles voltaram a tocar Creepy. Eu achei sensacional. Ah, nunca tinha tocado aqui. Tinha que tocar. O próprio Tom York fala que um dos momentos mais emocionantes dessa turnê foi quando ele canta Paranóia de Android em São Paulo e que todo mundo canta junto. Ele ajoelha ali. Putz, é muito bonito. Eu vou chorar aqui. E eu vi, eu tenho vídeo no YouTube eu vou postar no post desse podcast Ai, eu tenho vídeo também. Que eu estava na grade. Tipo, eu estava de frente para o menino Tom York. Ai, tudo. Foi muito... Doze horas em pé. Doze horas em pé. Desgraça. Foi zoca. Aquele inferno, aquela chácara do joque. No final eu só queria desmaiar e me jogar para trás que alguém me carregasse. Mas tive que andar tudo de volta. Eu chorei nesse show. Aconteceu um negócio maravilhoso nesse show que na edição que acho que tem no YouTube está cortado. Que em National Random o Johnny Greenwood pega um sinal de rádio aleatório. Uma rádio. E ele pegou ele pegou o exato momento do prefixo da Band News. 96,9. Cara, pode ter. A hora que fala Band News ele puxa e entra o baixo. Mano, a hora que aconteceu isso eu falei acabou, vou embora. Vale lembrar que os fãs da época se uniram eles montaram um DVD ao vivo com várias filmagens espalhadas por todos os lugares e você podia colaborar com esse processo tanto o show do Rio de Janeiro quanto o show de São Paulo. Cara, é que esse palco também olha que eu já vi show é talvez o palco mais bonito que eu já vi na minha vida. Aquelas luzes caindo, né? Cortinas de LED, né? E foram eles que começaram. A câmera filmando eles ao vivo assim, então tipo dão os efeitos umas projeções ao vivo. Tipo que o o seu amor o Blonde o Kleber o seu amor Frank Ocean tipo com ai nossa super moderna que estamos fazendo uma gravação. Não, o deles tinha efeito era tipo textura distorção era foda demais era foda demais mas o palco realmente daí depois todo mundo tipo de 975 a sei lá brasileiros aqui todo mundo usando LED faz 15 anos que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. O foda desse palco é que por mais que você veja isso em câmera não capta o que é você ver porque parece parece uma uma cortina parece um cubo né? Um cubo e parece que ficava mudando ele caia em você assim parecia que tava se envolvendo em você assim no momento de gloaming é que o Kleber também tava comendo lá por isso que parecia que caia em você mas a gente tava no fundão mas é é tipo parece que você tá junto ele parece que é uma cortina cara era muito foda muito foda é pra terminar esse infos de gays dos charts e rainbows é a primeira vez desde Creep que eles conseguem colocar um single no top 100 da Billboard que Nude entra no número 37 Creep tinha chegado no número 34 então um hit é um hit tô com o Naraba saudito e depois desse disco que eles excursionam pelo mundo inteiro faz uma das turnês mais bem sucedidas da história da banda eles passeiam por quatro dos cinco continentes o disco vendeu segundo relatórios foram mais de 1.2 milhão de cópias baixadas só no primeiro dia que o disco foi disponibilizado online não tinha como o trabalho seguinte não fosse visto com muita expectativa e veio o que talvez seja uma das coisas mais decepcionantes pra uma parcela do público que foi o The King of Limbs eu na época gostei bastante hoje eu consigo ver alguns defeitos nele eu acho que ele parece muito mais um disco solo do Tom York e menos um disco do Radiohead mas disco solo do Tom York não é um defeito não me venha com essa não me venha com essa Cleber não me venha vender que é a Tom's For Peace eu, Tom York sozinho é ruim não, mas eu gosto o Arranger do Tom York é um pouco demais pra mim eu não curto eu sou sem propósito apaixonado mas esse disco deixou as pessoas bastante bastante foi um disco divisível é um disco que tipo é, é total tem quem gosta tem quem detesta tem quem coloca ele abaixo do próprio o Pablo Honey em algumas listas que eu já vi aqui de classificações como que é esse disco pra vocês, gente? Igor você quer defender esse álbum? é, vai, vai isso é algo polemizagem não, primeiro vou começar pegando uma questão que a Isadora também tinha falado na época quando a gente falava do Kid A que ela falou que era muito estranho e tal a maior parte dos discos do Radiohead a minha relação com todos eles na época que saem é ter um tempo de gestão às vezes até mais longo do que o normal o Eraser do Thumb York é um disco que eu levei uns 2, 3 anos pra entender ele inteiro e falar assim putz, aí tá legal esse eu fui cabelinha desde o primeiro dia eu dei a patinha assim ele deu a ração na minha boca eu falei é isso ele tocando no Henry Rollins né? coisa linda demais mas o lance é que eu levei vou falar que até um pouco antes deles chegarem na segunda vez aqui no Brasil eu ainda não tinha entendido e contrariamente contraria você Kleber o King of Limbs é um disco meio a meio meio Thumb York meio Johnny Greenwood porque tem essa questão da maluquice que o que o Thumb York tem de rítmica mas ele só consegue fazer isso porque ele tem o Johnny Greenwood do lado que usa esses elementos de polirrítmica aí eles estabelecem duas baterias durante a turnê do King of Limbs chega o Clive Dimmer que era o baterista que acompanhava o Portis Head pra tocar com eles e fica como um baterista fixo hoje em dia eles tem seis integrantes mas tem essa questão de trazer algumas coisas acrescentar algumas coisas que que não aconteciam há muito tempo o Radiohead foi trazendo muitos elementos durante o KDA e o Emin Music que eles foram trazendo cada vez menos nos últimos discos no King of Limbs a primeira metade pelo menos do disco é uma grande aquisição de experimentos de uso de rítmica de repetição de saturação muito da influência do Johnny Greenwood com o princípio de composição do Pendereck nesse meio tempo ele faz uma sinfonia naquela Popcorn Symphony baseada no princípio de composição do Pendereck ele vai usar muito isso em algumas músicas essa coisa de criar uma constante sonora que vai 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 pra mim tem uma coisa quase meditativa de meio mantra de você ficar nesse loop e algumas coisas vão entrando só que nessa superposição de camadas conforme você vai ouvindo você vai percebendo pequenas diferenças que leva tempo pra você perceber e na segunda metade do disco é um disco bonito separator é uma canção que cresceu que é linda e ao vivo é magnífico eu lembro que na época rolou esse disco ele tem um conceito de jornal era o conceito desse disco e aí criou-se uma teoria na época que a ordem das faixas na verdade ela tava errada dentro do disco propositadamente porque quando você pega um jornal você tem as folhas ele é dividido no meio então a ordem das páginas não necess... como é que eu explico isso aqui gente? diagramação 1 é, mas por exemplo a capa vai ser a número 1 a número 2 mas por exemplo era como se a capa tivesse... o encarte o encarte tipo ele tá abrindo em cada parte eu demorei um semestre de faculdade pra aprender a fazer isso e toda vez que eu ia fazer eu ainda ia dar a 1 e a 6 a 1 e a 6 a 2 pra dentro a 3 pra 4 é isso nessa ordem então as músicas que estão dentro do disco elas estão numa ordem específica mas o correto seria pegar como se o disco fosse um jornal então teria uma harmonia um pouco maior e o próprio material de divulgação do disco foi em cima de tipo um jornalzinho que eles distribuíam que hoje tipo custa bilhões de petrodólares nos ebays da vida as pessoas estão revendendo cara esse álbum quando eu ouvi a primeira vez eu achei uma merda eu lembro eu lembro que eu falei que bosta de álbum eu gostava mas eu gostava de lotus flower mas eu gostava bastante de lotus flower sempre gostei acho ótimo grandes danças é e continuo achando boa grandes memes puta era bom cara foi bom os memes foram tudo foi um pacto foram tudo aquela galera dançando assim louca na rua era tudo enfim e aí é isso depois com o tempo o que o Igor falou da maturação que precisa Radiohead precisa de tempo você larga e já era tem que pegar na mãozinha e ficar criando ali com você e hoje em dia eu acho lindo esse álbum mesmo assim acho que ele funcionou cresceu muito em mim eu acho que eu tenho que voltar nele eu acho que eu vou aproveitar esse episódio pra voltar com mais calma porque as vezes que eu vi eu não embarquei tanto então acho que é minha lição de casa voltar desse uma dica é isso o disco tem oito faixas quatro e quatro ali com a virada do lotus flower lotus flower une os dois os dois lados do disco então se você prestar atenção mais na segunda parte que ela é mais suave talvez o começo o começo valha a pena seja um seja um deserto antes de um oásis esse disco vale pro little by little que tem um forrozinho ali no meio maravilhoso sair da falsa de bateria ah cara morning mr magpie acho boa pra cacete enfim é boa esse álbum lado b falar em jornal tem um lado b maravilhoso que chama daily mail que é incrível com o tom york voltando ao piano ao gosto acho que eu não é o que saiu em 2011 é daily mail com staircase tem nas plataformas pra você ouvir tem quase todos os singles nas plataformas depois desse disco que foi mega divisivo tom york mais uma vez mergulha nos seus projetos em carreira solo greenwood vai fazer outras coisas é o edubrain vem pro brasil todos eles vão fazer mil outras coisas todo mundo vai fazer outras coisas e em 2016 eles voltam com um novo álbum que é o a moon shaped pool e que é pra mim um outro espetáculo ele é extremamente melancólico e vem muito por conta do processo de criação dele nesse período de tempo o tom york acaba se separando da rachel owen com que ele esteve casado durante 23 anos então muitas dessas composições ao longo do disco elas incorporam um pouco desse sentimento o nargel godrich que era o produtor ele perdeu o pai dele durante o processo de gravação então tipo ele tem uma carga melancólica muito grande esse álbum a esposa do tom a ex-esposa morre durante a gravação ela morre depois ela morre pouco tempo depois mas no mesmo ano é no mesmo ano durante não eles separam antes ela morre tipo um mês depois depois que o álbum foi lançado ela já estava doente é muito triste mas eles separam antes todas as letras são em cima disso e aí tem a coisa de que por conta dessa parcial ausência do nargel e do do tom york o johnny greenwood assume a frente então ele assume meio que o comando de ser o maestro que eles começam a colaborar com a orquestra contemporânea de londas que lançou recentemente um dos discos que a gente gosta muito com o floating points e com o farol sanders que é um discasso mas eles colaboram com o johnny greenwood e com a banda de maneira geral nesse disco que é muito bonito e que ao mesmo tempo ele funciona como um arquivo porque ele traz de volta composições que já eram conhecidas da banda principalmente a maravilhosa true love waits que é uma das coisas mais bonitas da face da raça humana sim tem um tempão pra achar um arranjo certo né tipo posso polemizar? vai lá você não gosta muito bom não gosto mas é um requentado né é um requentado identikit present tense são músicas da época do in rainbows sim assim são maravilhosas né tipo glass eyes falando em floating points tá todo mundo mais velho tá certo abrir a gaveta e pegar umas coisas eu acho é que assim existe é maravilhoso tá tudo certo não e continua eu acho que desde o desde o Hail to the Thief eu tenho uma sensação como o Radiohead sempre puxa as barreiras é assim tipo é acho que agora é a última acho que agora é a última e o o fato de ter muitas músicas reaproveitadas me deu essa sensação putz os caras tem né a primeira parte Daydreaming Burn the Witch Daydreaming e True Love Waits são muito muito grandes então cria as outras músicas são maravilhosas mas assim cria um buraco né cria uma um grande vale ali de músicas colocadas que são maravilhosas mas falta aquele Radiohead que pra mim eu acho que é uma questão da música contemporânea da música deles terem sentido que mesmo que eles queiram desafiar a música e colocar coisas novas o próprio modo de audição mudou e sabe e tem uma outra coisa talvez não seja mais tão interessante fazer isso eu acho que outra coisa que pesa muito nesse disco é porque ele foi lançado num ano que talvez seja um dos mais revolucionários pra música recente que é o ano que a Solange lança City at the Table Frank Ocean lança o Blonde o Chance the Rapper lança o disco a Beyoncé lança Lemonade então o modelo de escuta era uma outra direção é uma outra coisa e aí eu acho que eles sinto que eles estavam fazendo o mesmo Radiohead que a gente já estava esperando ele não é tão transgressor ele é um disco muito bonito e ele é realmente muito bonito mas talvez ele não seja tão transgressor quanto essas outras coisas que estavam rolando nesse ano tem o último disco do David Bowie nesse ano também então 2016 é um ano muito rico assim pra música pouca locação vou pensar nisso agora mas assim Daydreaming é um espetáculo é uma sacanagem com o clipe do Paul Thomas Anderson e ela é toda cheia de referências ao relacionamento do Tom York com a Rachel cara é um tudo é espetacular espetacular maravilhoso mesmo essa questão da esposa é muito curioso porque você ouve a primeira versão lá do I Might Be Wrong de True Love Waits que é uma canção de amor uma silly love song pra citar o Paul McCartney uma baladinha ali voz e violão só e ela retorna como uma espécie de Requiem antecipando toda essa tragédia eu vi uma entrevista dele naquele Desert Island Discs da BBC sim e ele fala da relação dele como é ser pai hoje em dia já sem a mãe dos filhos e é engraçado que ele fala ele fala bonitinho mas ao mesmo tempo ele não esconde essa perplexidade dele ele se sente estranho com ele mesmo que dirá cuidar de já nem são crianças um deles já tem já tá na faculdade é muito engraçado ah é? lançou Noah York lançou agora tem tipo duas semanas e falaram que é bem parecido com Radiohead eu não ouvi ainda é o Julian Lennon talvez eu não ouvi ainda mas é Noah York podem ouvir aí mas tem essa essa questão que tá captulada em todo esse momento de abertura e fechamento de True Love Waits que é no fundo toda a questão interna do Tom York de como lidar ele sempre briga com o mainstream porque esse mainstream propõe pra ele uma vida falsa mas quando ele volta pra vida normal ele também sente essa estranheza eu acho que True Love Waits e essa entrevista mostram muito esse universo na cabeça do Tom York e já caminhando por um fechamento sim eu acho que é muito significativo o ânima também tá dentro desse impasse uma música que não é música muitas vezes a melodia a melodia às vezes ela tem um sopro pra depois voltar essa negação de sentido de continuar a melodia eu acho que esse final pra mim esse é um arco final do Radiohead tentando ainda assim brigar com a própria eternidade da música eu não duvidaria nada se eles parassem e não lançassem mais nada inédito a partir de agora e eu não ficaria triste com isso eu acho que ele dá um fechamento bonito eu acho que o fato de True Love Waits ser a faixa de encerramento desse disco que tem cara de encerramento perfeito eu não sei porque se estender além disso eu acho que eles já contribuíram tanto pra música é um fechamento digno honesto bonito talvez um pouco inferior aos outros trabalhos mas ainda assim muito consistente e eu acho que pra encerrar quero perguntar pra vocês o que é o futuro do Radiohead o que vocês esperam ou não esperam qual que é a relação de vocês com essa banda pro futuro cara eu vou falar rapidinho assim eu acho que eles são muito vaidosos pra não pra não fazer mais nada ou então todo mundo ali vai ter tipo vai focar realmente em projeto ou trabalho solo assim mas eu acho eles vaidosos demais pra não desafiar a música de novo cara eu não quero criar expectativas eu espero que eles me surpreendam eu acho que eles sempre tem que me surpreender e é isso que eu tô esperando bom pensando que eles estão lançando a cada 4 ou 5 anos deve tá pra vir por aí apesar que teve a pandemia né mas estão lançando coletânea agora de raridades inéditas do é relançaram que inclusive já saiu já saiu uma outra agora a segunda já tinha ouvido já tinha ouvido alguma coisa assim saiu na época do aniversário de 20 anos de 20 anos saíram mas é aqueles lá do B assim bem requentado nesse Kid Kid Amnesia o primeiro If You Say The Word é uma música que meu Deus do céu entraria eu lembro vou citar de novo a Bisa aqui quando saiu aquela coletânea do Pixies de lá dos B e aí o pessoal da BIS falava na resenha que assim cara qualquer lado B do Pixies é o sonho pra ser lado A de qualquer banda eu acho que If You Say The Word ficou com essa impressão pra mim qualquer banda daria os dois braços pra ter uma música como aquela é uma sobra e pensando nisso eles estão eles parece que estão buscando ali alguma coisa no passado pode ser que apareça alguma coisa mas eu não acredito a questão da vaidade que a Isadora levanta também acho que é a vaidade do orgulho artístico eles não macularem essa sequência virando um Rolling Stones acho que a proposta do Regal Red não tô falando que é ruim mas são propostas diferentes inclusive eu vi eu posso falar pros meus netos que eu vi o Rolling Stones com o baterista original eu também disse ninguém me tira mas é isso vai virar Demônios da Garoa né já morreram todos e continua mas são propostas diferentes né como os Beatles duraram 10 anos e é isso e acabou não é que eu quero acreditar que eles vão entendeu eles são tão vaidosos que eles vão lançar música então que o Kleber coloca é a questão acho que mais ponderada que fala putz eu vou embora não vou dormir hoje porque eu vou ficar ouvindo coisas porque a música foi pra um outro caminho e eles ditaram eles deram a batuta muita coisa sutil do pop que a gente ouve só é possível porque foram vem deles total banda mais importante eu acho essa coisa de trazer conceito pra dentro de disco de música pop de trazer isso algo comercial acessível obviamente não foram eles que inventaram mas eles ajudaram a popularizar e tornar palatável e acessível de uma maneira e não só isso trazer pro pop elementos de sofisticação de músicas mais encorpadas como jazz e como a música erudita isso não acontecia acho que na primeira camada do pop desde o final dos anos 70 com o pós-punk você pode falar que o Stile Dan colocou alguma coisa ali mas não era não era como não era como sei lá um um P.O. colocava como o Jedi Vision colocava como o próprio Talking Heads o Brian Eno essa essa camada mais profunda o Radiohead voltou a explorar de tal maneira que isso você ouve você ouve batidas absurdamente exóticas que hoje em dia parecem palatáveis pra gente na música mais ligeira por causa do Radiohead então eu acho que esse é o ponto o problema é que o modo de audição mudou a música a música pela música que é o grande foco por mais que o Radiohead traga todos os elementos de uma obra de arte total o Radiohead o foco central a música tem que parar de pé por si só e pra escuta moderna não faz sentido a música parar de pé por si só é uma coisa que eu venho me debatendo nos últimos dois anos desde que eu voltei a pesquisar mais música pra fazer o programa de indie mas ela fazendo esse final de semana essa audição do Radiohead me deixou mais claro e a sua provocação só ampliou então eu acho que não surpreenda o Radiohead porque eu não consigo ter um vislumbre mínimo gente só pra fechar aqui quero o top 5 de vocês discos favoritos do Radiohead em quinto lugar eu colocaria o The Band porque ele foi muito formativo roqueira roqueira porque foi ali que eu comecei né e em quarto eu colocaria o Amnizic terceiro eu colocaria o KJ em segundo o OK Computer e o meu preferido é o em Rainbows é o que eu sempre volto roqueira ela é roqueira ela tá com a botinha eu sou roqueira eu sou roqueira também vai lá Isa gente vamos lá quinto lugar Amnizic depois viemos com Hail to the T depois a gente vem com The Band porque o rock vive depois a gente vem com o OK Computer e a gente vai ser roqueira pra sempre com o In Rainbows porque o impacto a gente sentiu e é isso vai lá Igor você quinto lugar em Rainbows quarto The Band terceiro Amnizic segundo OK Computer primeiro KJ Nick a minha está basicamente igual a do Renan The Band a Moon Shaped Pool aí vem o KJ OK Computer e em Rainbows eu sofri porque eu tive que cortar o Amnizic mas é que eu sinto que o Amnizic ele está representado no KJ de alguma forma então eu vou com quinto lugar a Moon Shaped Pool porque eu vivi muito esse período foi muito importante pra mim esse disco me marcou muito o quarto The Band porque é o meu lado roqueirinho é o que apresentou a banda em terceiro venho em Rainbows que é sensação top em segundo o OK Computer porque toda vez que eu ouço é isso aí e em primeiro KJ porque sim Gaze do Tec no Gaze da Música é o disco que toda vez que eu ouço eu redescubro ele de um jeito diferente é sensacional assim então Radiohead para sempre espero eu acho que talvez não vai ter mais mas como o Igor falou Radiohead nos surpreende reprodução finalizada para novos arquivos acesse www.padrim.com.br barra podcast vfsm este programa será deletado em 3 2 1 esse podcast foi editado por Nick Silva o o o o o o o